E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Breno, estamos aqui com mais um vídeo E dessa vez galera, eu vou ensinar pra vocês como ter internet de graça no chip claro, beleza? Mas uma coisa que você... a primeira coisa mais importante é não ter crédito Porque se você tiver crédito, vai acabar com eles e o pacote de internet também Então você não pode ter crédito Vou mostrar aqui pra vocês Que eu não tenho créditos Você não pode ter crédito Três, aqui É muito simples, não precisa ter root, tá galera? É muito fácil Aqui ó, seu saldo em créditos de zero reais inspirados de oito do cinco Então já tem muito tempo que eu não faço uma recarga Agora aqui, beleza Agora você vai em configurar Não adianta pular o vídeo galera, tá bom? Vocês tem que fazer aqui igual que eu tô fazendo Mais Configurar Chegou a configurar, vai em mais Rede de celulares Depois de rede de celulares, nome e dois pontos de acesso Aqui vai tá a APN Você vai clicar nesse maisinho aqui Eu não vou clicar nesse mais Porque eu já tenho aqui Se eu clicar eu vou ter que fazer tudo de novo Então beleza, olha só Você vai clicar nesse mais e vai aparecer assim ó Só que o nome vai tá... não vai tá... não vai ter nada, beleza? Aí você vai em nome Vai botar Java Session Beleza? APN Java.claro.com.br Beleza? Java.claro.com.br Aqui não mexe nada Também Nome de usuário Vai botar claro Beleza? Senha Claro Claro Também Ó Claro Agora tipo de autenticação Vocês vão botar PAP Tipo de APN Embaixo de autenticação Vocês vão botar Default Vírgula DUN Default Eita Botei errado Default Vírgula DUN Beleza? Só isso Depois vocês vão clicar nessas... Nessas três bolinhas aqui E em salvar Pronto Já tá feito Se não tiver marcado Vocês clicam aqui pra marcar Beleza? Agora Vocês vão entrar no link da descrição Que tá aí E vão baixar Esse daqui Aqui O link vai tá aqui na descrição Vai baixar Eu vou mostrar pra vocês aqui A página do Do cara Muito além do que você sabe Curte essa página aqui galera Que essa página é muito boa E deixa aqui ó Em ver primeiro Aqui ó Beleza? Que sempre que Eles colocar alguma coisa Vai aparecer direto Galera Não vai aparecer aqui Porque eu tô sem internet ainda Beleza? Vai aparecer assim Claro Internet Vocês vão clicar Vai fazer o download Vai direto pro Mediafire E vocês baixam Beleza? Depois de baixar Você vem aqui ó Black System Claro Em Download Beleza? Que o problema é carregar Porque eu tô sem internet Vocês clicam aqui E instalam Eu não vou instalar Porque eu já tenho aqui Beleza? Depois que instalar Vocês vão concluir Ligar os dados Se já tiver ligado Beleza? Vão clicar em Black System Aqui Depois de instalar Vai aparecer Esse ícone aqui ó No seu atalho Tá vendo? Vão clicar aqui E ele já vai tá Conectando aqui ó Preparando Beleza? Demora uns Trinta segundos Se demorar muito Esse muito aí É um minuto ou dois Beleza? Aqui ó Tá preparando aqui E vou mostrar pra vocês Como dá certo mesmo Tá vendo? Se você quiser entrar no Grupo do Telegram deles Eu acho que aqui não tem Mas tem um datinho Vou mostrar o datinho pra vocês galera Porque eu tenho crédito ainda De datinho Entendeu? Aqui ó Vou desligar aqui Eu ligo? Acho que eu já ligou Aí vocês vão aqui ó Sobre a Black System Vai tá aqui ó Tudo direito ó WhatsApp, Facebook, Youtube Aqui ó Telegram Pra chat Que é bem melhor do que o WhatsApp Aí tem um grupo lá Que eles fazem E você pode entrar de boa Beleza? Aí vocês vão aqui ó Aí já conectou Ih, falou não Tem que iniciar de novo Tá iniciando aqui Eu não vou dar corte nenhum Porque senão vocês vão falar Ah, não sei o que É besteira Não, não Funciona mesmo De verdade Esperar um pouco Tá preparando aqui No começo galera A internet vai Vai ficar lenta Mas depois No máximo Datinho Que veio A primeira vez que eu fiz Quando eu tava sem créditos Veio 49 megas 49 megas De download Foi muito rápido Muito rápido Tá preparando aqui Ó, acho que já foi Quando aparece esses números Aqui embaixo É porque já foi Deixando sua conexão invisível Pronto Vai aparecer esse Essa Embaixo Do lado dos dados Que a rede pode ser monitorada Conexão com o servidor Claro Realizado com sucesso Beleza Agora você já pode usar a internet De boa É ilimitada Beleza? E não se esqueça de Não se esqueça de Curtir a página do cara lá Que o cara é foda Pra caraca Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou mostrar aqui Pra vocês Que funciona mesmo A internet No começo vai ficando lenta Mas depois Ó Depois fica rápida A mais rápida Que eu achei mesmo Foi a TIM Ah claro Eu não Achei muito rápido Mas cara Vale a pena Vai carregar aqui Aí ó Já carregou Publicações Várias publicações E tem várias mano Operadora TIM Atualização Por isso que É bom Vocês virem aqui Curtir E ver primeiro Porque se aparecer alguma atualização Vocês já baixam Direto Beleza? Já clica aqui E baixa Beleza? Aqui ó Vai aparecer aqui Media file Só vocês clicar aqui E baixar Beleza? É isso Eu vou até copiar aqui Que vai ser mais fácil Pra vocês Vou entrar aqui E vou copiar o link É usar dados Beleza de pôr Não vai gastar Porque eu tô sem internet Então Tô sem créditos Aqui ó Vai aparecer já No começo Fica um pouco lenta Mas depois Fica rápido É isso galera Aí ó Espero que vocês tenham gostado É só clicar aqui em download E beleza De boa Já foi É isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça Não se esqueça de deixar seu like Galera Galera Se pegou aí em vocês Se a internet Ficou boa aí em vocês Deixe seu like E se inscreva no canal E divulga Esse vídeo aqui Para os seus amigos Que não tem Wi-Fi E quer usar a internet Ilimitada Cara Divulga o vídeo Por favor Vai me ajudar muito E deixe seu like Para me motivar E eu fazer mais vídeo Beleza É isso Valeu Falou E tchau